E aí DJ Boy, tesouro da favela É o Equipa que sabe, hein? Mais uma, né? Quero ver se não se amar, quando me vê na quebrada No pinhão de Iamar, a MT é veloz Várias pousadas, que antes não dava nada Hoje vem jogar na cara, o foco delas é nóis Tá me ligando e diz que se apaixonou Será que é por mim ou pelo meu motor? Se eu tô no baile, ela mexe, faz favor Eu tomo a mala gargalhando o borolô Eu tô tranquilo de você Quem não me quis, não vai me ter Quando me vê de amar, não giro pela quebrada Antes tu não dava nada e hoje eu tô de MT Eu tô tranquilo de você Quem não me quis, não vai me ter Quando me vê de amar, não giro pela quebrada Antes tu não dava nada e hoje eu tô de MT Quero ver se não se amar, quando me vê na quebrada No pinhão de Iamar, a MT é veloz Várias pousadas, que antes não dava nada Hoje vem jogar na cara, o foco delas é nóis Tá me ligando e diz que se apaixonou Será que é por mim ou pelo meu motor? Se eu tô no baile, ela mexe, faz favor Eu tomo a mala gargalhando o borolô Eu tô tranquilo de você Quem não me quis, não vai me ter Quando me vê de amar, não giro pela quebrada Antes tu não dava nada e hoje eu tô de MT Eu tô tranquilo de você Quem não me quis, não vai me ter Quando me vê de amar, não giro pela quebrada Antes tu não dava nada e hoje eu tô de MT Eu tô tranquilo de boy, é um mãozinho E quem funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança a pedrada